Olá, crocheteiros e crocheteiras! O meu nome é Aline e bem-vindos ao canal Crochê da Carioca. O vídeo de hoje é para eu mostrar uma encomenda que eu tive de suplar. Olha só, gente, é tanto suplar que não cabe na tela. Então, eu vou passar aqui mostrando para vocês. Olha só a montanha de suplar, gente! Isso tudo de uma pessoa só. Gente, dá ou não dá para ganhar dinheiro agora? Vamos parar de reclamar, né? Vamos fazer, vamos buscar. Eu vou mostrar todos eles para vocês. Todos eles têm o mesmo tamanho, tem 40 centímetros e são suplais quadrados. Eu vendi cada um deles a R$25,00. Aí, independente do modelo, eu vendi o mesmo valor porque todos eles têm o mesmo tamanho. Tá bom? Uns eu vou ganhar um pouquinho mais, outros eu vou ganhar um pouquinho menos, mas como foi para a mesma cliente, na média vai dar um valor razoável. Então, são 15 suplais no total a R$25,00 cada um. Então, vamos fazer a conta. Quanto que eu estou ganhando? R$25,00 vezes 15? R$375,00. Olha só, gente, quanto que eu vou lucrar nesse suplar? R$375,00. É um dinheirinho bom, não é, gente? Ainda mais agora no final do ano, nessa crise. Então, eu vou mostrar todos eles para vocês. A medida de todos é a mesma que 40 centímetros cada um. Mas eu vou pesar todos eles junto com vocês para vocês saberem o peso, tá bom? Vou abrir todos eles para vocês verem. E aí, eu vou pesando conforme for mostrando, tá bom? Aqui, eu resolvi ficar em pé para gravar porque fica melhor. Porque é uma pilha muito grande. Então, não daria para vocês verem direito se eu gravasse sentada. Olha só, gente, quantos suplais? São 15 suplais no total. Então, vamos começar com esse. Eu vou deixar aí na descrição os links dos passo a passo de todos os modelos que eu falar aqui. Só um modelo que é meu, que é a minha criação. Os outros são de outras crocheteiras. Só que como eu não lembro exatamente de cabeça quais são as videoaulas, eu vou deixar o link de todo mundo aí embaixo na descrição, tá bom? Quem quiser fazer esses suplais. O primeiro modelo é esse. Eu fiz... Todos os modelos eu fiz em três cores. Porque a cliente pediu um modelo de cada cor. Ela falou as cores que ela queria e eu fui fazendo. Então, tem esse aqui que eu fiz na cor areia. Olha só, vou aproveitar e já vou pesar ele aqui. Como você vê. Eu vou pesar uma peça de cada modelo, porque os outros têm mais ou menos o mesmo peso. Então, vai fazer muita diferença, ó. 183 gramas. Eu não achei muito econômico. 183 gramas, mas... R$25,00 eu tô lucrando bem. Então, é o mesmo modelo, só que branco. E o mesmo modelo, só que na cor cru. Agora, esse modelo aqui é o outubro rosa. Esse já tem videoaula aqui no canal. Vou deixar aqui em cima, nos cards. Pra quem quiser ir lá fazer esse modelo, tá? Ele é o suplau outubro rosa. Ele é muito lindo. Esse foi criação minha. Então, eu fiz ele rosa pink. Branco. A cliente pediu todos os modelos têm um supa branco. E rosa bebê. Não sei se aí aparece rosa bebê, mas é rosa bebê. Agora, eu fiz esse modelo também. Ah, eu esqueci de pesar o outro. Então, esse aqui do outubro rosa, vamos pesar pra ver quanto que ele fica. Ele é bem econômico. Ó, 148 gramas. Um suplau de 40 centímetros. Eu acho um modelo econômico. Agora, vamos ver esse modelo. Também fiz três dele. Esse vinho. Esse vermelho. Eu achei esse vermelho muito bonito. Esse vermelho é bem vivo. E esse branco. Agora, vamos pesar ele. Pra ver quanto que ficou o peso dele. 197 gramas. 194. 194 gramas. Ele também não é muito econômico, mas ele é muito bonito. E 25 reais tá valendo a pena. Olha, esse aqui. Vou deixar todos os links dos passo a passo na descrição. Quem quiser, tá? Só ir lá. Ver. Esse aqui. Esse azul é azul piscina. Esse é azul bebê. E esse é branco. Mesmo modelo. Eu achei esse lindo. Esse aqui foi o que mais fez sucesso. Que eu postei na internet, né? Aí, o pessoal gostou. Então, vamos ver o peso desse. 187 gramas. Assim, gente. Esses suplais, eles não são, assim, meu dedo do céu, que suplá econômico. Mas, se a gente for parar pra pensar, eles têm 40 centímetros. É um tamanho maior do que um suplá. Se eu não me engano, a cliente vai usar de centro de mesa. Por isso que eles são tão grandes. Agora, olha só que modelo lindo. Esse é caramelo. Esse é um caramelo mais claro. Um caramelo mais escuro, um pouco. Na câmera, eu não sei se dá muita diferença de um pro outro. Mas, esse de baixo, é mais escuro que o de cima. É pouca coisa, mas é. E branco. Como eu falei, a cliente pediu todos os modelos um suplá branco. Então, vamos pesar esse aqui pra ver o peso dele. 177 gramas. Ele é até céu bem econômico. Então, gente. O que vocês acharam dos suplais? Todos eles, como eu informei, têm 40 centímetros. Olha só a filha que ficou. Eu vou arrumar aqui e já volto com vocês. Olha só, gente. Quantos suplais. São cinco modelos diferentes. Todos eles foram confeccionados no barbante 6. E agulha 3,5. Eu amei essa encomenda. Eu espero que ela inspire vocês a fazer cada vez mais crochê. A fazer, a suplar. Esses modelos, eu fui mandando pra cliente. Ela foi escolhendo. E assim, eu amei todos eles. De verdade. Quem quiser, eu vou deixar... Já falei, né? Tô falando de novo. Vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser fazer. Os links, né? Porque são cinco modelos diferentes. Eu não sei se foram cinco canais diferentes. Mas eu acho que tem suplais aqui que é do mesmo canal. Acho que esses dois são da mesma. Esse aqui é de uma. Esse é de outra. E aquele lá é meu. Que eu que criei. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que ele te inspire a vender bastante. A criar também, né? Cada vez mais peças. Que eu espero que ele também te inspire a usar as cores nos seus suplais. Ou de repente, alguma outra peça que você goste. Vinte e cinco reais é um preço muito bom. Com um suplar de quarenta centímetros. Eu acho que não tá caro. Tá num preço razoável. Porque vocês viram que eles acabam que gastam um pouco de material, né? Mas vocês vão conseguir vender. Tenham fé que tudo vai dar certo. Tá bom? Investe suplar. Que agora tem alta. Ainda mais agora no final do ano. As pessoas querem enfeitar suas casas. Querem deixar a mesa bonita pro Natal, pro Ano Novo. Então, elas vão comprar suplar. Quem vende na rua. Anuncia. Por aí. Pelas Mercado Livre da Vida. Facebook. Anuncia tudo, gente. Faça seu suplar e coloque bastante anúncios. Esse aqui, inclusive. Esse que é suplar folhas. Eu postei no Facebook num grupo de vendas. E um monte de gente me chamou pra comprar, né? Ninguém comprou. Mas um monte de gente me perguntou quanto que é... Como é que era? Como é que fazia? Só que tinha muita gente que não era aqui da minha cidade e não quis pagar o frete. Então, acabou que eu não vendi muitos, né? Mas eu tô vendo aí uma moça que ela... Tô achando que ela vai levar. Ó, você que tá aí assistindo o vídeo, assistiu até aqui. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Se você não é inscrito. Que você me ajuda muito. Tá bom? Dá uma conferida pra ver se o YouTube não tirou sua inscrição. Porque o YouTube tá tirando a inscrição de algumas pessoas. Ah, e tá rolando um sorteio no meu Instagram. Vocês estão sabendo? Vou deixar o link aí na descrição do sorteio. E no final do vídeo, a foto oficial. Pra vocês irem lá participar também. Tá bom? Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.